Ae galera, beleza? Deixa eu abrir aqui só minha naiva Aqui no PC Pra eu nos comentários Não, não é que foi? Ah Igor, por que você tá fazendo essa naiva aqui no seu canal secundário e na buiá? Não fez sempre nos comentários Simplesmente porque eu não tenho nada o que fazer Eu decidi fazer isso Inclusive pra reaproveitar o conteúdo para o meu próprio canal principal, né? Pra eu fazer uma edição super maneira e tal Então bora nessa Eu dei uma jogadinha hoje de manhã Eu comprei alguns assassinos Uns assassinelsons Bora ver Eu ainda não joguei seriamente com este personagem E eu quero muito jogar seriamente com este personagem Vai primeiramente jogar uma partidinha aí de assassinelsons Embora não Inclusive galera Eu tô fazendo essas naives Eu vou começar a fazer mais naives aqui nesse canal secundário dia de quarta Porque quarta-feira de tarde eu basicamente não tenho nada o que fazer Mas eu vou começar a fazer mais naives e tal Inclusive pra reaproveitamento no meu próprio canal Igor Rafaeno Pra eu tirar uma semaninha de folga Só editando naives sem gravar, tá ligado? Eu pego a naive dito Tudo de boa, maneirinho Quem puder informar se a naive tá bom Eu agradeço muito Tenho pena buiá Agora vocês sabem, né? Quem acompanha a naive do Fê Batista De Dead by the Night Sabe a demora que é pra achar a partida De assassinelsons Então vamos nessa Vocês não tem ideia Eu gastei quase todo o meu dinheiro Neste personagem Eu estou pobre Eu estou pobre Vocês agora vão ter que me chamar de pobre Então eu não estou tão pobre assim não Por causa dos negócios que eu ganhei agora E esse nível 20 aí Quem entende de categoria no Dead by the Night Joga com o Xandão É Super Xandão na veia Bolibu É mais melhor É mais melhor Super Xandão Mas aqui eu não tenho Super Xandão não Super Xandão deve custar um trilhão de sangues aqui Eu só tenho 69 mil sangues E eu nem notei galera O negócio que eu vi agora 42 inscritos nesse canal secundário Muito obrigado pelos 42 Eu só tenho a agradecer a todos vocês por isso Muito obrigado mesmo galera Tá tudo errado Por que tá tudo errado Tá tudo errado o que É errado o que Tá errado o que Aí nessa desgraça Como seu nome próprio já diz Essa desgraça Brasil aí Tá como é que alterna pro Peraí Como que alterna pra ver o comentário da Nemo Acho que ele mostra né Tá Gente eu admito Eu não sei jogar de assassino Não sendo nada Ah Igor como assim Você não era o profissional de assassino No Dead by the Night Sim eu era No PC Mas não sendo nada É muito ruim de jogar Porque tipo Porque tipo Eu jogo com os caras contra o de PC Jogo com os caras de PC Eu não sei se tem tipo Eu vi Eu vi ali ó Ó o moleque piranha fugindo Ó o moleque piranha fugindo Ó o moleque piranha Machuquei Caraca Assassin Nelson já começou Bala aqui Assassin Nelson na veia Perdi A Xandão O último herói da terra É só É só seguir o Xandão Que vai sobreviver Nos fins dos tempos Verdade Xandé é bana Xandé é bana demais Opa Ó safada Safada Por que eu não bati Isso é sério Meu amigo Capistona É a mina que tá machucada A mina que tá machucada Coragem Coragem Porque juízo não tem não E assim É só E assim É igual No e bora bora galera bora 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 vou pegar bora pegar bora pegar bora pegar e não 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 Mário e vai deixar todo mundo doido aqui e vai deixar todo mundo doido nessa birosca e vai é só ficar fazendo isso ela vai se ferrar ela sabe é a sábia a sábia pô a nana não só ótimo e aí e aí e aí oi nós desse tipo de pessoa na cor no Caraca, como eu não consigo acertar Eu detesto jogar com o Doutor O Doutor, galera É muito difícil Eu depois, no finalzinho dessa live Que eu só vou jogar umas 3, 4 partidinhas Vocês vão ver como é eu com o outro Com o Trapper Com o Trapper eu jogo bem Pra ser no NAR Porque o Doutor é tipo Muito pesado, tá ligado O Doutor tipo, pra fazer essas manobras Equivalentemente rápidas É muito ruim O Doutor é muito ruim, meu irmão Bate 1 Então, abençoe a equipar, tá? 1 Amém. Tem que levar pelo menos um. Tem que levar pelo menos um. Tem que levar pelo menos um. E aí 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 Agora Igor corre corre mostra a veemência E aí Eu sou muito ruim de doutor galera serão E aí 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 Ai, perdi com vergonha, meu irmão Perdi com muita vergonha Escapa aí Que eu quero jogar uma de Trapper Eu acho melhor jogar de sobrevivente No Senonar do que de assassino Só que O assassino também depende, né Tipo Dos três que eu testei O único que eu gostei foi o Trapper Que foi o Jason Mas o restante, o doutor é muito ruim Escapa, filha Escapa Pode escapar, pode escapar Vai ficar nessa viadagem mesmo Desculpa, galera Desculpa mesmo eu usar esse termo Mas vai ficar nisso mesmo, meu irmão Esperar eu ir lá pra abrir porta Pra escapar Eu vou, eu vou, tudo bem, tem problema não Vai escapa, filha O quê? Ela não está aqui Vai, vai Com a ferida mesmo Vai com a ferida, vai Vá com a ferida, vai Vá com a ferida, vai Pelo menos eu ganho money Pelo menos eu ganho Vou jogar agora como sobrevivente Com o meu personagem favorito O Dwight É o meu ganho É o meu money Eu ganho Vamos agora com um sobreviventezinho Com o Dwight Não, pera Não é isso aqui não Como é que faz pra ir de sobrevivente mesmo? Assim? É assim Bora lá, primeiramente comprar aqui um negocinho do Dwight Comprar uma, na internet Tem como, vai comprar a caixa de ferramentas Tá, vai dar aqui a equipadinha aqui no nosso Dwight No outro kit médico Tá, essa aqui Na perninha Tá, mas eu acho que tá ruim, mas tá bom Tá ruim, mas tá bom Tá ruim, mas tá bom Só digo isso Tá ruim, mas tá bom Bora na Bora na galera Partidinha aí com o Dwight De Dead By The Night Mobile Ah Igor, por que você não traz naves de Dead By The Night Mobile no seu campo principal? Porque tipo, eu acho que meu campo principal é um negócio que é mais pra todas as idades E nas naves eu pego muita criança Eu não ia trazer um jogo de Terron Onde tem muita criança nas minhas naves E também eu não quero quebrar o meu canal principal Eu já quebrei com Fortnite Traz naquela nave Eu já quebro normalmente o meu canal Mas eu não quero quebrar por completo não Então esse daqui é tudo bom Esse daqui é tudo bom O canal principal é o meu canal principal é o meu canal principal é o meu canal Chegadinha de Dead By The Night Ô galera que tá aí na buia Eu não sei se vocês estão aí Eu acho melhor vocês irem lá pro meu youtuber Igor Rafael no membros, beleza? Eu acho que pode ser o palhaço Pode ser o palhaço É Já tá vendendo Esse cara no Na defesa Tá Tira aí daqui mulher Tira aí daqui Deixa pra nada Tá Eu vou tentar salvar ela Então eu vou atrair ele pra cá Vou me esconder Eu tô indo pro perigo Né galera Qual jogo é esse? É o Dead By The Night Mobile Moço Tem uma versão pra computador também O cara tá aqui Ó galera Aqui tá aí Pena buia Eu recomendo você ir lá no meu canal Que eu tô transmitindo a naiva É o Igor Rafael no membros, beleza? Só botar Igor Rafael aí no search do YouTube Que vai aparecer É porque eu literalmente Não tô muito focado em meus comentários Da buia, beleza? Quando ele pegar N Eu nego Cê dá aí fio Cê dá aí fio Socorre Socorre É quem dera que fosse o palhaço Meu irmão O cara não vai ficar campeonando não, né? Vai, vai O cara tá pra não Eu distraio Travou Caraca Que travância Vem comigo No, no No Meu irmão Deu uma travada agora Través Bora debater Debate Bora Bora Pt nicho Caraca Tem que debater Aqui um pouquinho Tá galera Debatam É importante Tá Bora Deixa de guardar Caixão Camper Camper É Camper O nome disso É Camper É Camper O nome disso É Camper Isso aqui é um absurdo Camper Agora corre 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 Desculpa moça Corre 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 Sai de na frente Que o satanã tá vindo Corre 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 Vou ir lá pro outro lado do mapa Quero ver esse cara me pegar Vamos usar um kit medic em mim O cara se salvou por mim Nós temos que fazer juiz ao nome dele Temos que fazer juiz ao nome dele O cara ativa a serra aqui perto É bem que podia ter um mapinho agora Olha o mapa Onde que tá A gente tá Tá pra lá Meu jogo Como é que podia ter um mapa Agora Tá pra lá Tem que salvar o cara O nosso amigo O cara vai ficar campeirando não né Chapanã morreu Acho que ele não vai ficar muito campeirando Que ele tá morto não Tá pra lá Vocês viram Como é que pode ter um mapa Ai que eu ia dizer Minha 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 faz os geradores moço correndo pra casa da concha em China correndo pra casa da concha em China calma aí que eu vou sair tá galera porque o cara tá aqui perto pra vocês viram aí tá lá embaixo se eu ouvi barulho Dani abre no armário Ah tá dando que eu fosse que quer ficar Ó moça é o seguinte você faz os geradores que eu corro beleza Eu consigo segurar ele por mais um tempo Eu vou me sacrificar viva a sua vida Corra moça corra 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 cadê ele tô aqui Vou me sacrificar pra vida dela Corra cadê ele tá aqui Quer que eu vou me levantar Corra cadê ele tá aqui Corra cadê ele tá aqui Ó movei Corra cadê ele tá aqui Corra cadê ele tá aqui E aí Corra cadê ele tá aqui Faz os geradores, viva a moça! Viva a moça! Viva a moça! Eu só aponto aqui! NOO! NOO, MANIU! Ele não é campo, moça! Renata, você dá tempo e eu só aponto aqui junto de mim! Ele não é campo, moça! Se salve! se salve moça aqui na camper aí pelo menos ela vai descobrir onde está o alçapão, vou soltar pelo menos ela descobriu onde está o alçapão, né meus caros amigos temos que assistir essa partidinha aí, temos que assistir essa partidinha aí o final, que o alçapão está vaneiro, só ficar quietinho um pouquinho o alçapão liberado, pouponou aí ela escapou, não precisei nem assistir, é isso, amigos, parceiros, eterno candeio caraca, só fiz oito mil, fui o terceiro melhor só dos sobreviventes, claro é né, é assim que a banda toca é assim que a banda toca, né meus caros amigos é mais boa galera, essa foi a nave de hoje, uma nave curta, rápida só para divertir, pegar aquela navezinha marota tchau tchau tchau